Então, Gantt Zero, que seria uma adaptação do arco de Osaka, do mangá, uma adaptação pra mim muito bem feita e tal, mas não é igual ao mangá, não é, não é. Aqui conta a história basicamente de uma pessoa, ela é morta e aparece em uma sala onde tem uma bola preta chamada Gantt e agora ela tem que lutar contra alienígenas, demônios, esse tipo de coisa para poder sobreviver e ficar livre dessa maldição, tecnologia e tal. Agora, a história do filme, ela não começa desde o começo mesmo, ela vai bem mais na frente em questão ao mangá, porque é a adaptação de um arco que acontece em Osaka e tudo mais. Uma coisa interessante que é dito, já teria tido um encontro entre o pessoal de Osaka e o pessoal de Tóquio e tal, o que é interessante em algum modo, mas realmente não paga de maneira nenhuma. Agora, a animação, a animação é foda pra caralho, maluco. Design dos monstros, Gantt total, o jeito que as coisas são apresentadas, Gantt total, nego sendo morto, destruído, sangue pra todo lado, Gantt total, cara. As batalhas, lutas são muito bem feitas. É uma adaptação, ó, quase perfeita. Agora, o que não torna ela perfeita é por causa que é um arco bem mais na frente, então certas informações são omitidas e a adaptação apaga certos personagens, dá continuidade e muda a história de como ela seria. Agora, isso é uma coisa boa, porque não é aquela sua adaptação de anime e mangá onde você obrigatoriamente tem que saber a história do que aconteceu antes no anime ou no mangá pra poder entender o que tá acontecendo naquela hora. A adaptação faz um ótimo trabalho estabelecendo já a história e aquele mundo nesse filme sozinho. Então você não precisa saber de nada do material original pra saber o que tá acontecendo aqui. Na verdade, isso faz com que você queira ir atrás do material original pra poder apreciar ele de uma maneira interessante. Eu, por exemplo, acabei de assistir esse filme, li o mangá todinho no outro dia e, mano, o mangá é muito foda até a parte da invasão. Aí depois, aquilo é completamente o WTF, entendeu? Parece que a galera olhou e, mano, tu tem que terminar essa merda porque senão a gente vai cancelar e é isso aí. E o cara foi criando um bocado de loucura e coisa existencial. É isso, não, não. E o final? Puta merda, velho. Nego na praia. Yeee! Ah, por favor. Não leia até o final. Os personagens, eu acho que a profundidade dadas a eles é interessante o bastante pra que você sinta algum tipo de simpatia pelo que tá acontecendo com eles e tal, na sua batalha pela vida e a morte. Realmente nada muito complexo, até porque os próprios personagens no mangá tem diversas páginas pra que certas características desses mesmos personagens sejam melhor trabalhadas. Então, o filme só dá aquele bastante pra você se importar com os personagens e isso pra mim é louvável porque muitos filmes nem isso fazem. E aí, vale a pena assistir Gantz ou Gantz Zero, que não tem muito a ver com o Gantz Zero, sei lá. Talvez tenha uma continuação, seria legal, entendeu? Você ter uma continuação disso daqui e essa continuação ser uma coisa paralela ao mangá, uma história alternativa, porque eu gostei como as coisas estão lindas. Eu gostei, dê valor. Continue assim. Pois é, mano, não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de investir e descontrarem tudo mais. Também aqui embaixo tem a parada dos comentários, pode dizer o que você achou do filme. Ele tá na Netflix, vai lá, mano. Vem se inscreve no canal e não se esqueça de ir no site Multifesto Geek lá e ver outras coisas. Além dos meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.